The White Rabbit Oi pessoal, meu nome é Murilo, tenho 18 anos, atuo desde 2019 no teatro, comecei ali por volta de abril e maio de 2019 E já atuei em três peças, duas no final de 2019 e uma no final de 2023 E bom, meu personagem é um personagem enigmático, ele não tem um nome em si, ninguém sabe sua verdadeira identidade, seu rosto Até porque ele tá sempre usando um capuz, uma touca no rosto Então por isso ele é um personagem que tá sempre atuando nas sombras, ali na escuridão E por conta disso ele tá sempre manipulando os outros personagens pra conseguir o que quer E bom, ele é um personagem bem enigmático por estar sempre atuando ali nas sombras Eu gostei muito dele, espero que vocês gostem Tchau Siga o Coelho Branco Siga o Coelho Branco